Tia, olha aqui. Você viu que hoje eu vim arrumadinha, tudo, né? E eu nunca venho assim pra cá. Eu sempre venho de shorts e blusão, né? Tu sempre vem linda, mas assim, hoje tu tá mais linda, né? Obrigada. Mas ó, tia, hoje, nesse dia mesmo, eu tenho uma festa pra ir lá na Speed. Quarta-feira é uma festa? Ah, tá ligado, né? Ah, foi sério. Aí, uns amigos meus, né, perguntaram se eu tinha amigas pra chamar. Só que assim, eu tenho amigas, só que todas namoram, certo? Sim, né? Todas. E eu sou a única solteira. Infelizmente, a Balaik já voltou pra Londrina, então eu continuo aqui solteira. Sim, amiga. Mas só por enquanto, que eu vou arrumar um namorado, que aí eu não vou mais ser solteira. Tá bom, mas tem que ser um gatinho, né? Um cara. Mas tem que ser mais velho. Não. Ah, então eu não sei. Tu já sabe a minha opinião, né? É, já sabe. Tu já sabe, não vou comentar em detalhe. A tia me xipa que o Fábio. É, então pronto. Mas tudo bem, tu quer ir na festa. Aí. Aí, bate meu ombro. Não, você ouvi. Enfim. Aí, eu queria fazer uma trollagem com as gurias e chamarem, de chamarem elas pra festa. Só que eu sei que elas namoram, porque elas namoram. Só que eu queria chegar lá e falar assim, menina, vamos com a festa comigo. E se o que, vai vir quatro gurias aqui pegar a gente. Só que vocês não podem. Vai lá, elas pra quê? Aí, tá aí. Só que vocês não podem falar pro namorado de vocês que vocês vão na festa. Aí, eu tô fazendo a boa pra eles e aí já tô testando se elas são fiéis. E eu acho que elas não vão querer, principalmente a Isa, porque a Isa, ela ama o namorado dela e tá certo? Só que assim, vamos ver se elas não querem. Só que a tia... Vamos lá. Vamos, vamos. E a Isa já tem ali antes no dedo e... É, mas eu entendi. Entendi. Vamos, tudo. Tá, só que aí a tia tem que botar a pilha. Tipo, ah, vamos, meninas, não sei o quê. Tá, eu vou dizer qualquer coisa. Eu digo, não, vamos, vamos. Eles não precisam saber. É. Eu vou junto. Se eu for junto, tá perfeito. E assim, gente, se der, se elas quiserem ir, elas podem ir, né? Mas tem que avisar o namorado delas. Mas vocês não podem falar pra ela que eu gosto, porque senão elas já vão... Você acha que elas aceitam? Eu acho, de verdade, que assim, pelo que eu conheço a Isa, ela não aceita. É. Mas eu conheço muito bem a Lud. Hum. Eu acho que assim... Mas a Lud é totalmente apaixonada por ela. Ah, será? E tu sabe como eles são, os dois grudados. Sim, eu sei. São todos os grudados ali, então... Não, não é? Tá, então vamos lá? Vamos, tá. Vamos, vamos. Tá, só deixa eu botar esse mate aqui. O bom que daí eu já tô arrumada e eu já falo pra elas que eu já tô pronta e só falta elas se arrumarem. Eu vou chegar lá no quarto e falar assim, vocês já estão arrumadas? Tipo, elas vão falar, arrumadas pra quê? A Isa tomou bom agora. É, e elas estão tudo arrumadinhas lá, então... Já dá... Ó, galera. Eu não comentei... Tipo assim, eu não sou boa em trollagem. Mas quando eu quero, eu quero. Eu consigo. Então vai dar certo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Mas eu fico de leve, senão eu vou sentir ela, sabe? Tem que ficar suave. Vai entrando lá, daí eu vou escutando daqui. Porque daí o que elas vão falando lá, eu escuto aqui, daí eu já entro na história assim, pra ajudar. Tá, tá bom. Fica aqui, Jorju, também. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui com a tua mãe. Quando a tua mãe for pra lá, tu vai junto. Tá, gente. Vai nessa casa. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Vocês já estão prontas? Pra quê? Pra quê? Eu não falei pra vocês ainda? Acho que não. Ninguém avisou vocês. O quê? A gente vai ir pra uma festa? Quem? Nós quatro. Nós quatro? Sim. Mas os meninos vão também, né? Não, só nós quatro. Se os meninos fossem, eles estariam aqui, né? Não, mas eles vão avisar ele, então. Pra ele vir junto. É, avisar. A gente avisa. Por que avisar? Não, calma, gente. Eu tô falando com vocês. Os guris não tão... Mas como assim? A gente vai pra onde? É que assim, tem uma festa agora aqui nesse vídeo. Não sei se vocês viram, mas tem uma festa que tá tendo agora. Eu vi uma festa muito legal. Caraca. Então por que os meninos não vai vir com a gente? Porque o nome da festa é Dia das Meninas. Só que em inglês. Como que é Meninas em inglês? Girls. Isso. Glows Meninas. Entendeu? E aí não pode piar. Piar só pode quem tá lá dentro. Tá. Aí pode piar de lá de dentro. Aí o dono da festa vai vir buscar a gente com quatro meninos. E outra, eles já se interessaram por vocês porque eu passei a lista de vocês. Duda, a gente namora. Olha aqui. Eu namoro. Eu não faço essas coisas de solteira. Você tá ficando maluca? Você quer que eu termine? Não. Você quer que eu tenha vir o seu lanceiramento? Mas quem disse que eles vão saber? Ah, tá. Olha, vocês falam que vão dormir lá em casa? Olha aqui, vocês falam que... Ai, Dudu, vocês vão? Não, ei. Olá, Karen. Ó, então já se arrumam. Falam que vão dormir lá em casa pro Yo-ha, pro Dudu e pro teu namorado. E aí, depois a gente escapa, mano. E vai pra festinha curtir. Eu peguei até um camarote. O menino. Mas pensa a oportunidade que a Dudu tá dando, gente. Mas é um dia. Eu vou trocar um momento por uma vida. Mas vai ter um momento. Camarote. Nossa. Tá, gente. Eu prefiro que a gente termine a sua cena e a gente termine em uma festa. Mas quem disse que os guris vão saber? Mas eles vão descobrir. Eles não são boas. Só ninguém posta nada. Só no PVD e no Melhores Amigos. E tira eles. Aí a gente vai sumir por uma noite e eles vão achar nada, né? Ah, vocês vão dormir? E aí sumiu nós quatro do nada. E aí... E vocês vão dormir só isso? Tá, mas assim, ó... Não é que elas podiam ir, tia? Podia, um pouquinho. Ou vão deixar eu ir sozinha pra uma festa. Mas eles podem estar loucas, mãe. E elas podem dormir. Hoje eles não podem. É só meninas. Aí, guris, pensem bem, tadinha da Duda. É a única que tá sem namorada. Elas estão ficando com o Fábio. Não. Mas eu não quero o menino. Ele me chamou e pediu pra me chamar as amigas. E aí, como... E você vai chamar o meu namorado? Não, porque teu namorado não é bem-vindo lá. E nem o teu. A menina, se o meu não é bem-vindo, eu também não sou. Você e eu? Eles deixaram vocês ir? Eles falaram... Eu acho que eles conhecem teu namorado. Porque eles falaram sem Yorra, sem Dudu e sem o namorado dela. Eles falaram que não gostam de teu namorado de vocês. Eu não tenho aliança na Biu, mas eu tenho foto no filme. Eu tenho aliança na Biu e tem esse tag também. E eu tenho esse somor gatinho, vocês vão ir. E eu tenho a mensagem que você saia em Condudinha só hoje. É, mano. Hoje é hoje. Eu não moro. Se eu faço coisa solteira, que a gente pode dar uma volta, a gente vai dar uma festa. Se fosse só as quatro, a Lúcia já iria. E se porra, caso eu fosse com você. É, sem moleque. Sem homem. E se eu fosse com você na festa? É. É. Ó, o sorrisinho. Ó, Manu, por favor. É, tá com a tia B, tá de boa. Minha mãe deixou vocês dirigindo. É só uma volta. E aí? Vocês não poderiam saber. Vocês não poderiam saber. Não, mas vocês não poderiam saber? Não. Ah, mas por quê? Não, não. Mas daí eu vou falar que eu vou pra uma festa com a minha mãe. Não, não fala festa. Fala que você vai na casa de uma amiga. Não, vou mentir, Dudu. Mentir. Mentir. Não, às vezes é bom. É como se fosse com você. Imagina ele fazer isso comigo. É. Eu ia fugir do meu namorado, da minha vida própria. Mas aí eu vou falar pra ele. Não. Ele só vai descobrir depois de amanhã se passar assim, se do nada postar na internet que tava na festa. Não, Dudu, tá louco. Mas eu falei pra todo mundo que não é pra gravar vocês, porque vocês namoram. Mas não é pra vocês avisarem a namorada de vocês. A gente já fez todo esquema, gente. Nossa, mano. Peguei o camarote pra nós, não eu, né? Bora, Maria. É, Maria, bora, Isa. Tô avisando vocês, não eles. Mas eu quero avisar ele. Se não, não dá. Quem vai mudar se avisar ele? Se puder, ele vai saber. Eu vou. Eu vou no modo de boa. Se ele deixar, eu vou de boa. É. E ele vai deixar? Não, né? Então, vocês têm que ir escondido. Então, na verdade, não vai deixar tudo numa festa. Ai, aquele metido vai querer ir junto. E daí? Tá. E daí? Que é só as meninas e eu vou ficar de vela lá. Ah, as meninas e os moleques de lá. É. Mas os moleques de lá, a gente nem conhece, gente. Em festa, toda festa que vocês forem, vai ter um monte de guri. Mas então, por isso mesmo que a gente tem que estar com o nosso namorado. Então, por que vocês não pegam um cartaz grandão e escrevem? Namoro. Não. E a gente vai pra festa? Não, é. Prefiro não ir. Ah, mano, por favor. Porque eu só curto nas festas se o meu namorado tiver. Porque a gente vai pra festa pra beijar. E eu só beijo ele. Então, nessa festa a gente não beija, só curte. Mas daí não tem graça. Por quê? Porque eu vou pra festa pra beijar. Então, daí você beija os nossos namorados. Nossa, Duda, você tá sendo muito uma indústria. Por quê? Daqui a pouco... É, eu sempre aceitei em rolê de casal. Por que vocês não podem ir de rolê de solteiro comigo? Porque você ficava com gente também. Não, quando eu ia de casal com vocês, eu ficava chupando o dedo. Ah, mas... E por que vocês não podem ir de rolê de solteiro comigo? Porque ele só ia ficar com o Fábio, sentinha. Você só não ficou. O Fábio eu não quero. Eu tô nem aí pro Fábio. Ah, Duda, mas não dá, velho. Ah, mas é injusto. Eu vou em casal, festa de casal com vocês tudo. E por que vocês não podem ir de solteiro comigo? Eu tive uma ideia, então. Nós todo mundo chupamos a Duda com o Fábio. Sim. Então a gente podia fazer o seguinte. A gente troca... Essa vez, nessa volta, a gente vai com ela no copo de namorada. E aí, da outra vez, daí ela vai ter quem sair no dia com o Fábio. Não. Troca, troca, troca. Eu já sei. Vocês vão à festa comigo, escondidinho. E aí, amanhã... Ó, hoje. A gente vai hoje pra festa. Daí amanhã eu faço o que vocês quiserem. Juro, qualquer coisa que vocês quiserem. Manda os cem reais no pique de cada uma. É tipo o nosso relacionamento em jogo. É. Então vamos jogar, vai que vocês ganham. É negócio que é pra nossa vida toda e que, tipo... Por uma coisa, vamos terminar por um negócio que... Uma festa... Bobo. É. Uma festa não é bobo, não. É, sim. Eu posso ir com ele. Uma festa que eu posso ir com ele. Por que que eu... Mas por que você não pode ir um dia? Porque acaba o relacionamento e eu não quero terminar. Se ele deixasse, se ele soubesse, eu iria. Mas se não, óbvio que não. Aí eu só gosto de ir pra festa com meu namorado. Nossa, que sem graça, mano. Ô, tia. A gente pode combinar aí de todo mundo junto? É. A gente pode todo mundo junto. E daí você fica lá com o Fábio, né? Ah, chupando o dedo. Porque com o Fábio eu não vou ficar. Mas daí tem um... Então vai com o outro. Então por que vocês não pode comigo? Tem uma vida com a festa. A gente cachou muito a careta, né, Duda? É, né? Ui, será que a gente conta? Será que a gente conta, tia? Será? Será que a gente conta? Não. Ou deixa. Vai insistindo, né? Vai que elas aceitam. Aí a gente vai de verdade? É. Não. Mas a gente não vai. Ah, jura? De nenhum jeito, vocês vão. Não, não. Só se eles forem. É. Só se eles forem. Se eles soubessem, eu tenho que se eles forem. Bora, Duda, fala. Ah, então fala tu aí, tia. Que elas vão ficar bravas comigo. Fala o que? Ah, é. Não sei. Como assim? Explica. Teste de fidelidade. Eu sabia que vocês não iam aceitar ir numa festa, mano. Muito menos você. Elas eu não conheço, mas você sim. Não, Sofia, eu também. Eu amo meu namorado. Namorado dois anos, mano. Mas se vocês... Sofia, rapaziada. Sofia. Passou no teste. Duda, mais uma coisa. Fala pra galera aí, se... Fala o Insta, Isa. Gente, sigam aí meu Insta, a Isadora Ribas. Isabela Ludwig. Mariasf. Milagre. Fala o teu também, tia. É, o da tia é Ribas Betânia, mas depois a gente escreve embaixo, né? Isso aí, segue o meu também, gente. Componha lá, gente, que a gente tá botando vários stories pra... Mas, ó, se vocês aceitassem, eu ia ficar bem legal e a gente ia de verdade. Mas a gente não podia contar pra eles. É, não dá. Gente, depois disso, vocês nunca mais vão me ver com elas, porque o namorado delas não vão deixar mais elas serem minhas amigas. Até parece, até parece. Se fosse de verdade, eu ia deixar de verdade. Não, tá louco? Tu acha que eu ia fazer isso? Não. É, se a gente fosse pra festa de verdade, eu não ia mesmo deixar a gente controlar a santa sua amiga. Na verdade, ia acabar o relacionamento. É. É. Ia tchau, né? Ah, e vocês pegavam os meninos que tá lá? Não. Nossa, não. Ah, mano, mas a festa é verdade, se vocês quiserem ir e chamar a namorada de vocês... Não, não é verdade. Não, chamar a namorada de vocês. Só que a gente pode dar umas foguinhas lá na festa e deixar eles aí dar uma... Não, não, não. Não, passear na festa. Eu fico a festa inteira beijando na boca, meu amor. E eu? E daí você achou o nome? Você sai caçar? Que caçar? Caçar. Você sai caçar, leão. Ah, caçar? Não, não vou caçar, eu já tenho o meu. Então? Então, ele tá lá, ele tá lá com os nossos namorados. Não, não é o Fábio. Ah, é, tem que ser. Ah, então vai. Vai o quê? Então vai aí, culpa. Não, só você e vocês forem. Não. Só dá para o Fábio. Só dá para o Fábio. Se os namorados forem. É. E eles devem ficar caçando 100% do tempo. Então chama eles, então daí a gente vai. Tá, eles chamam eles. Beleza, então a gente vai pra festinha. Elas passaram no teste. Mas eu já esperava que vocês não me aceitarem, né? Porque a Isa Ribas é muito fiel, você também e você também. Mas fazer o quê, né? Eu não sou. Nossa, pesado mentira, eu sou.